Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui E nesse vídeo pessoal, eu quero até ensinar como vocês podem fazer o processo Para estar removendo as animações Aqui do seu Moto G41 Como vocês podem fazer esse processo Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo Passo a passo Primeiramente, para a gente estar fazendo O processo de remoção O que a gente vai fazer? A gente vai procurar Acessar as nossas configurações Após a gente acessar as configurações A gente vai estar descendo, certo? Você vai procurar descer Até o final Até aqui, a área de sistema E clicando nas opções Do desenvolvedor Não está aparecendo, então a gente vai ter que ativar elas Para ativar elas, vamos lá É um processo um pouco mais complicado Mas a gente consegue estar fazendo Primeiramente você vem Vou dar uma tapadinha, vem sobre o telefone Você vai descer até o final e clicar várias e várias vezes O número da versão Até pedir a sua senha Vou colocar aqui a minha senha Vou colocar aqui a minha senha Vou passar E vai aparecer você agora um desenvolvedor Aparecendo isso eu posso estar voltando Vindo aqui em sistema, certo? E quando eu clico em sistema Aparecem as opções do desenvolvedor Aparecendo as opções do desenvolvedor Você vai pegar e vai descer E procurar pelas animações de escala, certo? Você vai procurar por essa opção Vamos descendo aqui Até a gente encontrar Encontrando a escala A gente vai colocar todas em desligada, certo? Dessa forma você vai estar removendo todas as animações Do seu Moto G41 Bem simples o processo Até a próxima Valeu e fui!